Muito felizes em poder contribuir para mais uma jornada na obra do mestre. Nós queremos agradecer a esta casa que cedeu esse espaço para a gente, a Uzi, também que está com bastante empenho, ao expositor do dia, o Walter, que viajou de tão longe para proporcionar para a gente tanto conhecimento, que nós vamos estar envolvidos durante hoje e amanhã, e que a gente sabe que nós temos uma missão, e essa missão de estar desenvolvendo a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, e nós temos que arregaçar as mangas e seguir o barco, porque a gente sabe que nós estamos passando por várias modificações do planeta, e que só a educação vai conseguir modificar alguma coisa. Não é essa educação que nós estamos vendo aí que pune, que exclui, mas é a educação que compreende cada um daqueles que a gente está trabalhando, aquele ser que está no corpo de criança, mas que tem uma bagagem milenar aí pelos séculos e séculos. Então nós temos que compreender, nós temos que procurar desenvolver a potencialidade que cada um deles tem. Então a espiritualidade toda conta com a nossa colaboração para isso. E vamos fazer jus a isso, porque a gente se unindo, nós podemos fazer muita coisa junto. E ele está nessa área, estudando, trabalhando, unindo todas as casas espíritas através do seu trabalho, para que a gente mude um pouquinho a nossa evangelização, tratando a criança como realmente deve, dando um olhar diferenciado às crianças, e ele venha nos apresentar o seu trabalho, para que a gente possa também reflexionar, e mudar as nossas diretrizes, mudar o nosso trabalho em relação às nossas crianças. Então eu vou deixar a palavra com ele, que ele possa assumir agora. Boa tarde, gente. Boa tarde. O nosso trabalho não é uma palestra, nem conferência, é um seminário. Então a gente vai papear, brincar, bastante aqui, principalmente porque são muitas horas de estudo. Então nós gostaríamos de começar lançando uma questão, e gostaríamos que vocês respondessem a primeira questão. Pode pôr, Marilene. Poderiam me responder então o que é educação, Valéria? O que é educação? Está difícil enxergar o nome. Marilene, o que é educação para vocês? Pode reforçar o processo de aprendizado. O processo de aprendizado. O que mais? Uma sequência de ensinamentos. Uma sequência de ensinamentos. E mais? Eu acho que é fazer o ser humano descobrir as suas potencialidades. Fazer o ser humano descobrir as suas potencialidades. Sim, ou ajudar o ser humano a descobrir e desenvolver as suas potencialidades. O que mais? Mais alguma definição? É uma oportunidade de transformação, eu acho. Uma oportunidade de transformação. Bem, se a gente continuasse perguntando aqui, a gente ia ter várias requisições, né? Provavelmente, como sociólogo, talvez ele diga que educação é um processo de adequar a vida, uma sociedade. Um psicólogo, talvez veja o lado da psicologia. Enfim, cada corrente, cada maneira de pensar, vai ter a sua maneira de pensar. Eu queria que aqui, rapidinho, né? Quatro, quatro caras. Bem rapidinho. Aceitamos a sua, aceitamos a sua, aceitamos a sua, aceitamos a sua. Aqui em cima, ó. Vou aqui, rapidinho. Vamos lá. Continua olhando pra mim, meu menino, tudo bem. Eu vou colocar essa caixa, a caixa pra cá. Você vai olhar por dentro pra frente, você vai olhar aqui, porque aqui você está dentro, tá bom? Eu vendo uma caixa verde, uma água, e tem algumas cores diferenciadas nos seus campos. E você, André? Isso, eu vendo uma bola. Uma bola, e você? E chamou a atenção pelo avião. O avião, e você? Na estrela, na caixa. Uma estrela, na caixa? Gente, está todo mundo no mesmo objeto, e cada um vendo uma coisa. Quem está mentindo aqui? Esse aqui está vendo uma bola. Ela está vendo uma estrela. Você está vendo o que? Está vendo. Uma miel, e você? Aqui está na lisinha. Caiu. Uma abelha. Linda, de repente. Por que é que cada um, todos estão olhando pelo mesmo objeto, e cada um está vendo uma coisa? O avião está olhando o lado da caixa, e se eu fizer assim com a caixa? Ela está vendo uma estrela, e uma abóbora. Se eu fizer assim, o que você está vendo agora, Dan? A estrela. A abóbora. A abóbora. A abóbora. A abóbora. A abóbora. Se eu continuar girando a caixa? Agora eu penso que tem uma abóbora, uma estrela e uma abóbora. A abóbora. Agora tem um avião. Está ótimo. Muito obrigado pela coordenação. Vocês concordam que a vida é assim, agora, as ciências, as pessoas, cada um tem um ponto de vista, né? Então as pessoas olhando para o mesmo objeto, estão vendo coisas diferentes, porque elas têm um ponto de vista diferente. Concordam? Na medida em que a gente girou a caixa, ou se eu pensar em termos mais abstrato, à medida que você aprender cada vez mais, o seu ponto de vista, a sua visão da vida vai mudando. Concordam? Então todos eles adquiriram a mesma visão na horizontal. Ó, mas ninguém viu o levantinho, então aqui, ó. Né? Ninguém viu. Ninguém viu a ovinha e ele estava de baixo, né? Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é definir a educação do ponto de vista da doutrina espírita. Ela faz isso, né? Ela me amplia a minha visão. Ela vai me dar uma visão muito ampla do que seja a educação. A doutrina espírita faz isso. Faz com que eu enxergue, às vezes, o que todos os ramos da ciência, da pedagogia, não está enxergando aqui e aqui, né? Aí tem mais coisa aqui e a gente não sabe o que é, né? Então, além de tudo que a gente olha ao dentro do ponto de fora aqui, nós vemos muitos pontos de vista indiferente e ainda sabemos que existe muita coisa. Nós sabemos que existe, mas nós sabemos o que é. Concordam? Concordam? Então, tá bom. O que nós vamos fazer aqui agora é virar gás, não é? Em vários anos, rodar embaixo, em cima e até o final do dia de amanhã nós vamos definir o que é a educação, tá bom? E o que tem dentro da gás? Oi? E o que tem dentro da gás? Não sei, talvez algum dia, né? É que logo no futuro distante a gente venha saber o que tem dentro da gás. Agora eu gostaria que vocês, chutando, dissessem o que eu tenho na minha mão. A mão. Isso. Oi? Cinco dedos. Ela acendou, mas tem outra coisa aqui. A semente. A semente? O que mais? A semente. Oi? Uma aliança. O que mais? Sou eu? Ah, não, eu acho que sim. Vou dar uma dica, é pesado. Oi? A responsabilidade da educação. A responsabilidade da educação. Não, é uma coisa concreta. Ah, não. Deixa eu ver. Uma perna? Não, é uma coisa que tem vida. É grande. É uma árvore. Você já sabe, né? Eu tenho um colega, que é agrônomo, que ele diz que aqui tem uma árvore. É possível ter uma árvore? Não, é uma sementinha. É possível ter uma árvore? Não, é uma sementinha. É uma sementinha, né? Dentro da semente, existe uma árvore. Por isso que ela é pesada. Ela é pesada mesmo. Esse colega que é agrônomo, ele sabe exatamente em que essa semente vai se transformar. Ele diz que ele colocando a sementinha, ela vai soltar uma coisinha que se chama radícula que vai crescer para baixo E outra coisinha que se chama caulícula que vai crescer para cima Aí eu brinquei com isso, então dá o contrário Então não, é da natureza A radícula sempre vai nascer para baixo e vai formar a raiz A caulícula sempre vai para cima e vai formar o caulo da árvore Então, posso afirmar que aqui existe uma árvore? Existe? E não, ela está em estado atente, mas existe já Ela já existe, ela só não está com todo o potencial da semente desenvolvida Mas praticamente todo o potencial dessa árvore está dentro da sementinha Pelo menos o meu amigo que é agrônico era antigo Ele falou, não, o agricultor não mexe para dentro não A não ser nos casos da energia genética, né? Que é outra coisa, isso aí é o agricultor é o modo antigo, né? O ano de sementes adora Todas as qualidades da semente já estão Todas as qualidades da árvore já estão na semente Concordam com isso? Sim Quem foi que deu essa ideia para baixo? Quando Jesus esteve entre nós Isso está no livro Boa Nova, no Humberto de Campos Ele diz, no Humberto de Campos, né? Que Jesus estava nas praias de Catarnaum Ele encontrou o Simão Pedro e André Lembra dos dois irmãos? Ele se aproxima dos dois e fala Simão e André Filhos de Jonas Vem da parte de Deus E nos convido a colaborar comigo Na construção do reino De Deus na Terra Olha que interessante Jesus chamou Simão e André Para ajudá-lo a construir um reino Que ele chamou de reino de Deus Na Terra Só que ninguém entendeu muito bem o que é esse reino Naturalmente que Jesus sempre falava do reino Quem lembra do sermão ou não? Como é que ele começa o sermão? Bem-aventurados Os Não tinha ninguém, né? Bem-aventurados Os pobres de espírito que deles é O reino dos céus, né? E toda hora ele fala Só que ele O reino é O presente Interessante, hein? E o pessoal estava sem entender o reino E ele fala Muita Essa vocês conhecem Olhar as aves do céu Como elas voam Lembra disso? As aves Elas não Semelham Não colhem Não ajudam Os semelhos O pai as alimenta Olhar os lírios do campo Como eles crescem Os lírios não trabalham Não fiam Não tecem Que nem mesmo o rei Salomão Jamais se vestiu como lírio Que hoje existe Amanhã a gente joga fora Então não fiquem tão preocupados Porque a vez com ele De beber De vestir Não lembra disso? Busque em primeiro lugar O reino Tudo mais Vem por agressão Olha que interessante Então Jesus diz Que o objetivo da vida É a busca desse reino Tudo mais Vem por agressão E o que a gente faz Faz Não tem isso Procure o que comer O que beber O que vestir É a nossa preocupação Mas ele diz Busque primeiro O reino Tudo mais É uma grécia Mas aí Onde é que está o reino? Então ele começa A fazer a comparação O reino não está aqui Ali não é um lugar O reino está Dentro de nós Então o reino Que nós temos que buscar É uma coisa Que já existe Dentro de nós Se já existe O que eu vou buscar? Né? Mas já existe Eu acho O senhor Pedro Os demais lá Tiago Estavam confusos Né? Não dá uma confusão? Aí quando Jesus Comparam com a semente Pelo menos Quando eu li isso Quando ele fala Da semente Que é uma ficha Né? Aí eu entendi Ele falou É um reino Comparado a um grãozinho De mostarda Não é nenhuma sementona Está bem que limita, né? Que é a menor Das sementes Que o homem Coloca na terra E a semente Cresce Desenvolve E vira uma árvore Esgantesca Então o reino Já existe Dentro de nós Mas como semente Em estado germinal Em estado de germe Semente Tudo bem? Busque o reino O que é buscar? Desenvolva As qualidades Que já existem Dentro de nós Como é que eu Desenvolvo As qualidades Dessa semente? Se eu jogar ali Ela desabrocha O que eu faço? Abro um buraquinho Coloco lá dentro Jogo água Deixo o sol bater Aí a semente Aí começa o processo A radícula sai para a barra Chocar o nico lá para cima E todo o potencial Que já existe Dentro da semente Vem à tona Desabrocha Cresce Vira uma árvore Imensa Imensa Na linguagem de Jesus Uma árvore Frondosa Vem os pássaros Do céu Jesus também era poema Ele usava na linguagem Do livro Então praticamente O reino Já existe Dentro de nós Mas em estado Latente Para desabrochar Ainda assim Não está difícil De entender O que é esse reino Que potencial é esse Afinal de contas O que é possível A gente fazer Desabrochando esse reino Aí o que ele falou Primeiro Ele curava leprosos Com oposição de mãos Cego de nascença Fazia coisas incríveis Que ninguém fez E um dia ele chega Para os amigos dele E fala O que eu faço Vocês também o poderão fazer E ainda mais Então qual é o potencial O nosso O potencial O que eu faço Vocês o poderão fazer E ainda mais Sede vós perfeito Como o Pai é perfeito Jesus não toma Si mesmo Como modelo Embora o livro dos espíritos Diz que ele é o nosso modelo Não é? Olha lá Mas ele diz Sede vós perfeito O Pai é perfeito Ele bota a nossa meta De perfeição Lá no frente Mas Com Jesus A gente tem uma ideia O que eu faço Vocês também o poderão fazer E ainda mais Então já pensou O que você é capaz de fazer Naísa? Ok? Você não tinha que ficar de cara Um pouquinho? Dá uma olhada Para a Naísa Gente Olha lá Dá uma olhada Você já pensou O que existe Aqui dentro dela? O potencial A capacidade De realização Que existe Dentro da Naísa? Se o próprio Cristo Diz O que ele faz A gente também é capaz De fazer E não é isso? Nós estamos com a bola Obrigado Eu acho Aqui comigo Que ele esqueceu De um detalhe De dizer Quanto tempo Ia levar Para a gente fazer O que ele fazia Mas ele garantiu Busque O que você encontra Busque Mata E a porta Se arma Busque O que você encontra É procurando O que você acha Então praticamente Ele deu uma dica De que nós temos Um potencial imenso Que ele deu O nome de reino Dos céus Deus Por que? Porque a gente é filho De Deus Então essa essência De vida Existe dentro De cada um de nós E o objetivo Da vida Busque O reino Ação de tudo Tudo mais E nos der a crespo Hoje dá para entender Imagina uma criança Que vai na escola A Maísa Por exemplo Ela vai na escola Ela volta No uniforme Tudo bonito A roupa legal Uma câmera Uma sandália Tênis da moda Uma mochilinha Como é que chama Uma mochila cara É uma moda Pois? A barba A barba Tudo bem Toda enfeitadinha Cheia de coisa E não estuda Qual é o objetivo Da escola? É você aprender Então Qual o objetivo Da vida? Desenvolver o reino Na linguagem De Jesus Então Mesmo que eu Me diga que está Tonto Não é? Mas se eu Não me esforçar Para aprender Para desenvolver Esse potencial Tudo mais É a crespo Portanto A Maísa Ela não vai Morrer de fome Ela não vai Sem roupa Isso não é De um jeito De outro Vai sufrir A mãe De um estado Não é? Agora tem uma coisa Que depende só dela Estudar Né? Isso Ela tem que fazer Né? Ela tem que buscar Busque o reino Desenvolva As qualidades interiores Essa é a tarefa nossa Mas a essência Que gera A capacidade De realização Existe Dentro de cada um De nós De um plano Então eu poderia dizer A palavra Isso Eu poderia dizer Então Que educação Nós estamos desenvolvendo Na visão de Jesus É o desenvolvimento Das qualidades interiores Que ele chamou De reino Posso dizer Que educação Porque é um processo Né? O desenvolvimento Dessas qualidades É um processo Que nós podemos dizer Que o homem Chamou de educação A melhoria E o desenvolvimento Interior Das qualidades Posso dizer Então Que educação Na visão de Jesus É O desenvolvimento Do reino De Deus É uma linguagem Não posso? O desabrochar Das qualidades Da semente Na própria linguagem O livro dos espíritos O homem Sendo perfectível Carrega Se o germe A semente Né? Do seu aperfeiçoamento Na perfeição Então Eu posso dizer Que educação É o desenvolvimento De todas as qualidades Que nós Trazemos dentro de nós Daria certo? Está certo? Sim Então vamos definir assim? Educação Por enquanto Para nós A gente vai pegar A dica de Jesus Né? É o desenvolvimento Do reino Do reino Das potencialidades Daquilo que o homem Traz Para que? Um A perfeição É o aperfeiçoamento De desenvolvimento Na linguagem Na minha opinião Ele não falou Quanto Tem Que elevar Né? É o processo Evolutivo De desenvolvimento Concordo Que é o processo Lento Desenvolvimento Só que os espíritos Estão nos dando Dica De como Ocorre Esse processo Evolutivo Pode ser difícil Para alguns Entender isso Para outros É fácil Mas nós Somos espíritos Em evolução Concorda? Ou não? Os amigos Espirituais Dizem que nós Já vivemos lá atrás No meio animal Antes disso Aí complica Né? Mas nós Estamos num processo Evolutivo De milênios Estamos evoluindo Gradualmente Desenvolvendo Devagarinho Nas nossas Qualidades Interiores A ciência Ela nos dá Várias dicas De como Ocorre Esse processo Evolutivo Se a gente Estudar um pouquinho Mais sobre A evolução Concordam Que a gente Vai entender Um pouquinho mais Do processo De desenvolvimento Ou seja Do que é a educação Do ponto de vista Espiritual Ou não? Então nós vamos Estudar agora Assistir um pequeno Cliquezinho de vídeo E ver E ver rapidamente Como é que ocorre Esse processo Evolutivo Que é um processo Lento Demorado Não é? Mas que ele vai ocorrendo Devagarinho E o próximo slide Mais um Mais um Daqui a pouco Tem um vídeo André Luiz E Evandro Também nos diz Evandro Ela disse Existe uma equipe De espíritos Puros Que coordenam Todo o processo Evolutivo Do nosso planeta Quem já leu A caminho da luz Sabemos? Dessa equipe de espíritos Puros Jesus Era um deles E ele dirige O nosso planeta Terra E ele diz Então Que lá nos Trinórios Né? Dos bilhões De anos atrás Essa equipe espiritual Invadiu o planeta Terra Com uma massa Gelatinosa Dali surgiram Os primeiros Seres vivos Que eram De uma única Célula Então Nas profundezas Do oceano Surgiu Um serzinho Que tinha Uma única Célula E que Foi desenvolvendo As suas qualidades Através dos Séculos Milênios Eu estou escolhendo Uma voluntária Olha lá Ela é Meu dedo Você pode Vim aqui Só um pouquinho Voluntariamente Né? Ela está fazendo Pedagotia Está fazendo Pedagotia? Está ótimo Se você Trovar essas coisas O seu professor De biografia Vai deixar que Você é um menino Acho Eu vou contar Para vocês A história Das restas Nós vamos conversar Com essa história Hoje Só vai terminar Daí Mas Quantos anos Você tem? Na verdade Verdadeira Há tantos anos Você tem? Três bilhões Milhões de milhares Ela tem Três e meio Bilhões de anos Mais ou menos Segundo a ciência Sabe bem? Olha aí Essa carona jovem Aqui Três bilhões Só que há três bilhões e meio De anos atrás Ela estava aqui Amanhã é um monstro Uma foto Dela criada Hoje nós vamos dar uma repassada Estudar muito Nas teorias educacionais Amanhã a gente vai entrar na área da neuro Neuropetagogia Entender o funcionamento da neuro Como é que a gente construiu tudo isso Então a Jéssica Há três bilhões e meio De anos atrás Ela deve ser Incluído e situado Na autônica célula Aí eu pergunto pra vocês Como é que a Jéssica fez? E o que ela fez Nesses três e meio Bilhões de anos Pra hoje ela ser A Jéssica Um processo Devolutivo Concorda? Que levou bilhões de anos Hoje a gente vai passar por cima Amanhã a gente vai ver Detalhe por detalhe Canta melão em cima E vem esse coroa E é muito bacana isso A gente vai ver Como é que a Jéssica É tremendamente inteligente Esperta Uma garota Funcionada Mais a três milhões E meio de anos atrás Ela vai passar por cima De uma velhinha No fundo dos oceanos Então a Jéssica Que a gente conhece hoje É apenas uma A meia vai evoluir Só que o André Diz o Emmanuel Diz que O princípio espiritual Já estava aqui Não está lendo Então não A evolução em dois mundos Ele fala isso Então já havia um princípio Não é o espírito da Jéssica ainda Mas havia um princípio ali Que iria se desenvolver Durante esses milhões de anos O princípio espiritual Que iria juntar mais tarde Do que nós conhecemos Mas ela passou por esse processo Não é o espírito da Jéssica Não é? Você deve ter um lugar dele Que tocou assim Agora você pode sentar Amanhã o seu sofrimento vai ser lindo Não é? Nem é doido a nada Então olha Começando com o meu serzinho Um de celular Amanhã a gente Neuro, né? A gente vai voltar aqui E ver como é que isso ocorreu Hoje a gente vai só ver Que isso ocorreu Aconteceu Nós já fomos seres unicentrados No processo de bilênios Ela foi evoluindo De uma única célula Ela aprendeu a se multiplicar Um, dois, quatro, oito Naquela progressão geométrica Foi formando os órgãos Foi se desenvolvendo Ela virou mexido Transcorrendo esses bilênios Foi enxeretar lá fora Estava debaixo da água Tudo bem Viu uma luzinha lá em cima Lembra disso, Jéssica? Foi enxeretar o que era Aquela luzinha Olhou lá fora Muito bacana Muito legal Ela quis viver lá fora Conseguiu? Conseguiu Ela se transformou de peixe Algo que vivia nas profundeças Que os outros do oceano Acionada por uma coisa Que existia dentro dela Uma vontade de ver O que tinha na forma Uma curiosidade Não sei que ela vai enxeretar lá Mas ela foi Do processo de adaptação Durou milênios Ela desenvolveu A capacidade de respirar lá fora Surgiram os anfíbios Que no processo De desenvolvimento Descretante Ela virou mamífero Os primeiros antropólicos Até passar do reino animal Para o reino humano Que o Emmanuel diz Que essa passagem daqui para lá Se dá fora da terra Em situações Que nós ainda não conseguimos entender Isso está no reino humano Bom, agora minha cabeça também não guarda tudo Leia o Evolução em dois mundos Leia o A Caminho da Luz E leia o Emmanuel O livro que se chama Emmanuel Isso sempre dá certo Então o pessoal fica furioso Quando ele protege E acaba lendo leio Aí a gente cresce sempre Então praticamente Olha o processo evolutivo Em que levou a Jéssica De um ser humano e celular Se transformar Em uma garota E tem gente Que não tem que deixar nós Bacana, né? O que é que agiu? O que está por trás disso? Primeiro Os espíritos dizem Que dentro desse ser Do princípio espiritual Já existe a essência divina O reino está ali No estado latente E Não sei por que mecanismo Existe um impulso criador Dentro de cada criatura Nós somos filhos de Deus Mas carregamos em nós Um impulso criador Uma energia que nos leva a criar E que às vezes o educador O professor Não percebe Gente Pensa nesse processo Mas pensa na educação Do nosso filho Na criançada Da evangelização Nas crianças Na escola, né? O que é a educação hoje? É uma continuação desse processo A criança que está na minha frente Não é um ser Que tem Quanto? 10, 15 anos, né? Ou Uma garota de 17 anos, né? Não É um espírito internado Uma capacidade extraordinária Dentro do círculo Da inféria Foi? 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 Então, olha Compreendendo esse mecanismo evolutivo Nós entendemos muito O que é a educação De como é o processo Da educação Veja só Já existe Dentro de todas as criaturas Filhas de Deus Que somos nós Esse impulso criador Tem uma coisa lá dentro Que me manda criar Isso está marcante na natureza Tudo Qualquer rival Qualquer ser da criação É um ser criativo Né? Já viu uma criança Pequenininha Que fica Você manda ela ficar sentadinha Ela fica sentadinha Quietinha no cantinho Se ficar Manda com o médico Porque está doente Né? A natureza A criança De todos os seres É agir Fazer alguma coisa É uma ordem divina Lá dentro de nós Faça Crie Né? É um impulso criador Você toma Um papel Um x de cera Ponto Ela está rabiscando Está feliz Tira o papel Ela vai rabiscar a parede Né? Ordem divina Não reclame com a criança Não Reclame com o criador Né? Essa ordem de Crie Crie Rabisc Está dentro dela Ela está simplesmente Seguindo um impulso natural Né? Crie Outra coisa A Jéssica Gente, para quem não sabe Checo agora Nós estamos aqui Contando a história Da Jéssica Poderia ficar de perto O pessoal Cheguei Essa é a Jéssica Né? E aqui é a Jéssica Há três e meio Bilhões de anos Em uma néba No fundo dos mares Não sei se chegar agora E depois pergunte para ela Como é que ela evoluiu tanto Né? Para chegar a ser a Jéssica Até hoje Nós estamos aqui Pateando Tentando entender O mecanismo Da evolução Porque é através Desse mecanismo Que nós estamos Desenvolvendo Todas as qualidades Que nós fazemos Dentro de nós Bom? Então vamos lá Quando a Jéssica Era aqui Um bichinho aqui Nos monitros Como é que ela aprendia A ser safados predadores? Instinto Da onde surgiu esse instinto? O que é o instinto? Oi? Da onde surgiu esse instinto? Oi? Não entendi De tempo Mas como é que vai parar lá dentro? Já existe Já existe Já existe Já existe Já existe O princípio Inteligência O princípio Inteligência Sei não Alguém dava aula Para você Jéssica Olha Se o predador aparecer Os bichinhos Estão todos sentadinhos Quale bichinho que você gosta Uma coelhinha aí? Coelhinho? Uma coelhinha ali né? Aí vinha o professor coelho Olha A gente está fugindo O predador Faz assim Assim Era assim? Não É assim o Procurando nele né? Quem já assistiu Ali os peixinhos tinham aula Mas na prática Não é assim Como é que o bicho Aprendeu A ser safado predador? Vivenciando Ele viveu situações Situações repetidas Criou nele Aquilo que a gente chama De instinto Ou seja Macaco velho Como é que é Essa história aí? Não põe a mão E com o Lucas Ele aprendeu Tudo é aprendizado Tudo Né? Então as vezes O predador Pegava A gesta Pegava o que? O príncipe O princípio espiritual Que estava vivo Voltava Trazia toda a bagagem Do passado A gente vai ver isso amanhã Em neuropedagogia Mas tudo As experiências Iam ficando registrada No sistema nervoso Que o espírito também tem Ele tem Então praticamente Se numa vida O predador Pegou a Jéssica A história dela É a nossa história Na próxima existência Ele não pega mais A gente A gente vai ver um jeitinho De uma nova existência A gente vai ver amanhã Que toda a bagagem De experiência Está registrada Dentro do espírito Então olha Primeira dica Existe dentro de cada criador Um impulso Criador Porque nós somos Filhos de Deus Né? Somos co-criadores Filhos de Deus Criador Somos filiadores também Só que a gente cria Dentro da nossa capacidade Segundo passo Nós aprendemos Não ouvindo aulas teóricas Apenas Nós aprendemos Vivenciando Concorda? E segundo Existe na madureza Não vai dar pra gente ver Mas eu tinha uns clipes de vídeo Onde mostrava Que a cooperação A ajuda mútua Foi essencial Para o processo Muitivo As espécies Se ajudam Coopera Quem assistiu de novo Procurando o neve? Lembra os peixinhos Mildinhos Pequenininhos Do meio do lado? Eles se uniam O predador Chegava olhando de longe Via aquela massa gigantesca Que aí Opa Não vai dar pra enfrentar Mas não era um peixinho Ele tinha um cargão Muito grande Que parecia Um peixão Então eles surgiam Tem várias Cenas assim Como é que chama? National Geographic É isso? Ela passou vários filmes Um dos mais lindos Que eu já vi Era um pássaro Passarinho Que ele procurava Onde é que tinha mel De abelha Ele achava Ele vinha E avisava Um amiguinho dele Que era uma espécie De corpo espinho Não me lembro Não era corpo espinho De outro nome Mas era um bicho De uma casca grossa Cheia de espinho Então ele vinha E avisava E isso foi filmado O corpo espinho Digamos assim Ele entrava lá Rodava o Fargo de mel E trazia pra fora O esconderijo das abelhas As abelhas Ficavam ele Não acontecia nada Daquela casca Que ele tinha Ele comia Detalhe do mel E deixava Uma parte Do parceiro dele O passarinho Quando a coisa Vai lá O passarinho ia lá E comia A parte dele O sujeito Marrando O sujeito Isso aconteceu várias vezes Aquele passarinho Ia descobrir Em novos lugares Onde tinha mel Chamava O bichinho aqui Ele ia lá Tirava o mel Comia a parte dele E deixava uma parte Do parceiro Interessante Tem uma outra Uma história Muito bonita Dos animais Como é que se chama Aquele do rei Lendo Suriquete O tuba E o Se chamava Suriquete Suriquete Aquele bichinho Magrinho Magrinho Que já sabia Não Ele Passou também Um filme Mostrando Como é que eles Trabalham De uma forma Organizada Enquanto vários Estão em atividade Se alimentando Um fica de guarda Um fica olhando Vigiando Se aparece Alguma coisa Suspeita Uma águia Por exemplo Que é o predador dele Ou outro animal Ele grita Ele foi filmado Também Pela na janela Ele fez uma ruaça Tal grande Que os animais Some Foge Se esconde Todo Existem outras Espécies Animais Que ficam Do lado Do suriquete Que está Vigiando Que ele sabe Que ali ele está seguro Nunca assistiu Não aparece um bichinho Dormindo Ali tranquilo Que ali ele se sente seguro Já sabe Se aparecer um predador O bichinho vai Açoar o alarme E ele vai correr junto Então as espécies Colabora Então na verdade A teoria do Darwin De que o mais rápido Sobrevive Não é exatamente assim Não é além do Levar vantagem em tudo Às vezes A cooperação Aquele que aprende A colaborar com o outro É que você vai sobrevivendo Desenvolvendo a sua capacidade E teve que tomar Não querem que usem o microfone Está difícil Milenou É provável Que o predador Digamos assim Um leão Que Decolou a coelhinha Pode falar assim Naquele dia Ele pode ter sido Vitorioso Mas não foi Ele ganhou um almoço E ela Viu uma experiência Triste isso Não é? Deve ser Devorado Mas adquiriu experiência O princípio espiritual Não morre Ele adquiriu experiência Se você pensar De uma forma assim Evolutiva Então praticamente Não é perda Na natureza Você pode perder Uma coisa material Mas em experiências Tudo se soma Tudo evolui Tudo melhora Tudo avança Tudo bem? Então olha Dá para perceber Que o processo Subutivo Depende Da vivência De auxiliar Essa Esse impulso Criador Que a gente já tem E aprender A colaborar Alguns com os outros E aí O que acontece Na escola pública Sem crítica Tem professor aqui? Na escola pública Tem Professor? Sim É Estou falando de mim também Estou impressionando O que a gente faz Com os custos A vida das crianças? Põe entre quatro paredes Entra às sete da manhã Sai meio dia Ele fica ali sentadinho Ouvindo Será que esse é o melhor Método De educação? Se você Necessita Da vivência Eu me lembro De coisas Quando eu era Muito pequenininho E não me lembro Da grande maioria Das aulas Em que eu só ouvi Eu lembro De uma cena Na minha cabeça Quando eu tinha Dois anos e meio Acredita Um detalhezinho Eu era um garotinho Jogando bola Numa praça Lá era A bola Colou A vizinha da grama Chegou o guarda Lá que tomava conta Pegou minha bola E eu vou pra prefeitura Tirou a bola Do garoto pequeno E eu abri no verredo Cheguei em casa Aos perros Eu tinha um irmão Maior que eu Não Hoje eu sou maior Que ele Eu cresci Mas naquela época Eu era o caçulinha Da casa E ele foi lá Na prefeitura Na nova praça Eu não vi Mas eu sei que Eu estava o caçulinha E ele chegou de volta Com a minha bola E entregou na minha mão Dois anos e meio Não estou exagerando Eu lembro até hoje Ele chegando Com aquela bola na mão E entregando A minha bola A primeira bola Que o Aquele monstro Não é que era Ah, coitadinho, né? Ele é encarregado De cuidar da grande, né? Mas olha como ficou Isso A experiência Que você vivencia Fica dentro de você Você não perde mais, né? Dois anos e meio É, já faz um bocado de tempo, né? Mais de vinte anos Mas eu não esqueço mais Então, quantas aulas São teóricas Que a professora fala Você escuta Às vezes vai bem na escola Porque a nota boa Mas tem uma sarge Charge Muito bacana Em que Charge É aquele desenho Onde o desenhista Faz uma acusação Por uma coisa, né? Isso ele mostra Uma professora De uma sala de aula Falando, falando, falando E o aluno Ouvindo, ouvindo, ouvindo Aí ele joga pra frente E de alguns dias Depois, né? Aparece A professora Com o bocão Bem grande, né? Ela desenvolveu Então, sei lá E o aluno Com orelhão Bem grande, né? Ele desenvolveu Então, você desenvolve Aquilo que você Vivencia, né? Tudo bem até aí? Tá bom Agora Eu queria Quatro Não, dois Duas voluntárias Dois voluntários Corajosos A sua voluntária Corajosa Se levanta Mais uma A sua voluntária A sua voluntária A sua voluntária Quando Jesus Falou assim Entender Sede voz Perfeito Como pai É perfeito Eu imagino Se eu tivesse Lado de um olhado De uma distância Aonde vai Essa perfeição? Pararam Com a atenção A mesma Aonde Aonde Vai Essa perfeição? Como eu faço Pra chegar A outra Pensar A diferença O que eu faço? Ah, vocês Perderam, né? Nós analisamos Qual ele Perder dois minutos Quando Jesus Falou Que ele Veio Para construir O reino Ele disse Que o reino Estava dentro De nós Ele comparou O reino De uma semente O grãozinho De gostar E disse Que o grande Objetivo da vida Era a construção Do reino Que já existe Em nós E comparou De uma semente Dá pra aceitar isso? O grãozinho De gostar O reino Ou seja Todo potencial Divino Existe já em nós Com o grãozinho De gostar De uma semente E ele disse O que eu faço Vocês também O poderão fazer E ainda mais Aí ele disse Seve perfeito O pai é perfeito Como é que a gente Chega a essa perfeição Você mora onde aqui? Aonde? A essa Tem um passarinho Não é? Tem É um passarinho Que você achou Um passarinho legal Papagaio Papagaio Um pássaro legal Morava aqui? Não Tem certeza Tem certeza Que precisa disso? Tem Passarinho Marara Marara Caralho Papagaio Nossa Isso não é Não é Não é Porque esses pássaro É realmente próximo Essa Esse pássaro Esse papagaio Boa? Não Para espalhar Um péssaro Um péssaro Um péssaro Tá legal Senhora Verboa Já Já Boa Boa Ótimo O vento e rico Tem lá na sua cidade Como é que ele voa? Dá um Que jeito Demonstra aí pra gente Vai Pega Pai 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 A nova Pai Pai A na Vossa Aí Traz Pai Pai Pau ! Pai 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 Por que você não bate foto dele agora? Ele está filmando Bacana, hein, gente? Olha, agora vai bater foto Mostra as fotos Gente, o que que é a área o vento de vídeo, amor? O que que é a área o vento de vídeo? Tem fundo Asas Quantas asas? Duas asas? Podia doar de novo? Se eu amarrar uma asa sua, você doa? Não, ele fica tenso A área boa se quebrar uma asa? Só com as duas Foi nessa conclusão brilhante que o irmão chegou Que o pássaro pra voar precisa de duas asas E o homem, a semelhança do pássaro Pra chegar a Deus, precisa de duas asas Quais são as duas asas que ele comparou por analogia Umas asas da rede A rede que é do pássaro Veja a foto do vento Uma asa é? O amor O sentimento, o amor E a outra? A inteligência A inteligência A sabedoria Então podemos afirmar Seguindo o raciocínio do Emmanuel Que o pássaro pra voar Que o pássaro pra voar E o homem pra evoluir Pra chegar a Deus Pra desenvolver o potencial que ele tem Na linguagem de Jesus Precisa desenvolver a inteligência e o sentimento Bom, fala Ah José Luiz Se quebrar uma asinha da arara Ela não voa, né? Então o homem, a semelhança do pássaro Ele precisa de duas asas A inteligência e o sentimento Podemos associar isso com a educação? Posso dizer que No processo educativo Eu preciso desenvolver A asinha da inteligência e o sentimento Concordo? Tudo bem? Muito bem Acho que agora não consigo mais voluntário, hein? Mas vamos tentar Eu preciso de mais um voluntáriozinho Você vai dar Aê Conseguindo voluntário Denise, é da onde? Daqui Daqui mesmo Já é bastante pássaro Do ano aí fora Fala um que você gosta, Denise Veja flor Veja flor? É Bacana, hein? Você já viu veja flor agora? Já Já viu? Como é que é boa? É Boa, tá bem rapidinho Ah, legal Mostra pra nós Como é que é que é a flor Ele Vai ficar pesado Ele não pastiga Que é uma alegria Ele não Ele é todo muito sábio Não 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 Só tem que demonstrar Não 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 Você está estragando a minha atividade, então eu não adianto, asa quebrada, asa quebrada, asa quebrou assim, vamos pensar em uma coisa que não tem, mas de lá, por que é que esse beijator não voou? Você não tem as duas asas perfeitas, sem vontade, eu não quero nada, não? Obrigado. Se a gente não quer nada, alguém obriga a gente do nada? De novo. E o negócio é que... No livro, está na minha colinha aqui, essas figuras é uma colinha, né? O pensamento e vida do Emmanuel, ele diz que o homem, a semelhança do clássico, precisa de duas asas, uma é inteligência, a outra é o sentimento. Aí ele dedica o próximo capítulo inteirinho do livro para falar sobre a vontade, dizendo que a vontade é praticamente a mola mestra da evolução, né? E que há necessidade de se trabalhar essas três coisas, né? Leão Deni, no livro, o problema do ser, do destino da dor, lá no princípio, alguém já lê esse livro? Quem o leu, lê, é fantástico, né? É uma obra-prima, né? Essa obra do Leão Deni. O último capítulo, ele fala das potências da alma, do espírito, né? E ele diz que são três as potências da alma, o pensar, o sentir e o querer, a inteligência, o sentimento e a vontade. Essas três coisas são o patrimônio do espírito, são as potências da alma a serem desenvolvidas. Então, vamos pensar em Jesus. Como é que ele curava um paralítico necroso? Ele estendia as mãos e desejava, ele queria, concorda? Através da vontade dele, mobilizava uma energia tão poderosa que curava o indivíduo. Tem até uma cena muito bacana no Evangelho, aonde um doente chega para ele e fala Senhor, se quiseres, tu podes me curar. Qual era o paralítico? Quem lembra disso? Do cérebro. Do cérebro? Se quiseres, podes me curar. Jesus responde, eu quero. Veja, é isso? E o indivíduo começa a enxergar. Uma palavra, hein? Outras vezes ele, ele, o seu salírio vai em volta do pôr, outras vezes ele passa uma mão, né? No indivíduo. Dessa vez ele fala, Senhor, se quiseres, podes me curar. Isso eu quero. E o indivíduo ficou bom. Vocês lembram aquela passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue? Conhece a história? Estou preocupado com o horário, né? É interessante essa história. Ocorreu na cidade de Cafarnaum. Olha lá, está chegando lá. Na cidade de Cafarnaum, havia lá o tal de Jair, não é? Que a filha dele estava doente, foram procurar Jesus para curar o menino. Alguém lembra disso? Aí a cidade inteira procurando Jesus, aquela multidão imensa, né? E essa mulher que tinha um fluxo de sangue, era uma hemorragia que não parava, né? Ela estava nele, ela gastou tudo que tinha. Ela achou de procurar Jesus na esperança de ser curada. E quando ela chega em Cafarnaum, aquele multidão em volta de Jesus, ela fala, nossa, não vou nem conseguir me aproximar. Lembra dessa história? Aí ela foi, ela queria sentar, bater no palco, né? Será que eu tenho cura, né? Ela falou, eu vou pelo menos tentar tocar nele. Eu acho que se eu tocar, eu me curo. E ela foi se esgueirando, tal, aquela multidão avançando. De repente Jesus para, olha o interessante. E ele diz, quem que tocou? Na narrativa de Mateus, Marcos, né? Aí dá uma charpente, né? Por isso que não ia, eu tinha que passar um filme de missão para vocês. O computador não me deixava avançar, tá vendo? Podemos interromper aqui, assistir o filme? Não terminar a história, né? Ah, vocês já sabem isso, né? Então aquela Jesus para no meio da multidão, Agora você tem que tentar sair um pouquinho, aqui, olha. Pega um pouquinho isso. Só não, não, não. Aí. Daqui a pouco. Jesus para de repente e fala assim, Quem me tocou, né? Acho que no Boa Nova, o narrador ali, falava que um dos discípulos viram a palavra de Jesus. Como quem tocou? Todo mundo, né? A multidão bate daqui, bate dali, todo mundo tocando em Jesus. Ele fala, não, Alguém me tocou de modo diferente, especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então dele saiu virtude. O que será que é essa virtude a que ele se referia? O que é? A cura da mulher. Mas o que saiu de Jesus para curar a mulher? Energia. Uma energia saiu dele e curou a mulher. O que é que essa energia tinha de diferente dos outros que os discípulos, muitas vezes, não conseguiam curar? Fé. Fé. É, aliás, Jesus falou isso. Vocês não curam porque não têm fé. O que é a fé? Confiança. Oi? Confiança. Confiança. É o que é que é o potencial que você coloca na sua energia. A gente vai ver isso. Essas três coisas, pensar, sentir e querer, define o potencial dessa energia que todos nós temos e exalamos. O tempo inteiro, né? Nós estamos irradiando essa energia. Amanhã, quando a gente for estudar direitinho, a história da... Da Jéssica. Você não vai contar amanhã, Jéssica. A história da Jéssica em pormenores, né? A gente vai ver como é que essa energia se torna. Mas, por enquanto, o pensar, a inteligência, o sentimento e a vontade define a minha onda magnética. A inteligência define o potencial, o quanto eu sei. O sentimento define a qualidade do pensamento. Concorda? Aquele que odeia, o pensamento tem qualidades inferiores. Aquele que ama, tem qualidades superiores. Um amor tão grande como o de Jesus era uma qualidade tão grandiosa que curava, né? Mas o que definia o potencial, a intensidade dessa energia? A vontade, a fé, chama do que quiser, né? Se eu colocar alguma coisa 110, eu sei que o potencial ali é 110. Se eu tiver um aparelho de 220, a gente mede hoje a energia média. André Luiz diz que um dia nós vamos medir a energia mental, né? Como hoje a gente tem aquele aparelhinho que chama rotímetro, um dia a gente vai ter um... Alguma coisa assim, o mentalímetro, né? Vai medir a intensidade, né? A qualidade. Ah, os espíritos já tem, né? Do nosso potencial. Então, Jesus tinha, em termos de vontade, um potencial muito grande, que ele chama de fé. Se tiver de fé, se você quiser, a intensidade, né? A força daquela energia. O sentimento dá qualidade e a inteligência dá, digamos assim, a quantidade, o quanto eu sei, né? A gente volta nisso depois. Deu para ter uma ideia, por exemplo, que é um processo produtivo, né? Essa história tem tudo a ver com nós, né? Essa é a nossa história. A ciência sabe disso, né? Aliás, tem uma briga entre a própria igreja, né? Se aceita ou não a teoria do Darwin, né? Se foi Deus que criou ou foi por evolução? Os amigos espirituais dizem uma coisa com a mão na outra. Deus criou, mas não criou pronto, né? Ele criou seres simples e ignorantes, então, no livro dos espíritos, né? E, através dos milênios, cada ser, cada vida, está construindo a si mesmo. Muito bacana isso, né? Ou seja, Deus criou, mas o processo de criação é aquele processo que a ciência vem conhecendo e que os espíritos estão nos explicando. Enfim, nós somos espíritos em evolução. O que a ciência não enxerga é o espírito por trás da matéria, né? Então, eles estão vendo aí a evolução biológica do ser. Então, eles estão vendo por trás daquele ser biológico que existe um princípio espiritual, né? que sobreviverá à morte da matéria. E é isso que garante a aprendizagem. Nada superto, né? Nada superto. Tudo com a gente conquista, né? Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, dotados por germe da perfeição dentro de nós, destinados a evoluir rumo à perfeição. Deus nos criou para sermos felizes, né? Então, se tiver alguém com depressão, deprimido, triste, né? Para com isso, né? A gente é filho de Deus. Nós temos um potencial fantástico dentro de nós, né, gente? Vamos reagir e ir para frente, porque o nosso futuro está garantido, né? Nós somos filhos de Deus. Agora, é um processo evolutivo. A cada um, segundo as suas obras, né? Então, nós vamos ter que conquistar, né? O direito de entrar de posse, né? Da herança divina, do reino de Deus. Mas depende de nós, do desenvolvimento dessas qualidades. E a educação, como estrutura, a evangelização na casa espírita, é aquela estrutura que auxilia o espírito a desenvolver essas qualidades que ele traz dentro de nós. Como um pássaro que... Ah, ele desistiu, é? Como um pássaro que voa, ele necessita das duas asas. Mas só mesmo? A inteligência, o sentimento, e de outro lado, a vontade. A inteligência, naturalmente, define a quantidade do meu pensamento. Deu cunho, foi o cinto. O sentimento define a qualidade do meu pensamento, concorda? E a vontade define a intensidade da minha energia mental. E aí, tudo bem? Vamos começar... Podemos definir, então, a educação, o voluntário, e dizer que a educação é o desenvolvimento de todas as potencialidades do espírito, né? Posso dizer isso? Então, dentro desse princípio, que educação é o desenvolvimento de todo o potencial do espírito, nós vamos estudar. Devagarinho, né? Primeiro, se vocês permitirem, o desenvolvimento da inteligência. Tudo bem? Um dos educadores, um dos pensadores, né? Que mais se destacou, analisando como é que a criança aprende, como é que o indivíduo aprende, como é que você adquire conhecimento, foi Piaget. Ele é, assim, uma criatura fantástica, ele estudou as crianças e foi descobrindo como é que o indivíduo aprende. Para a gente estudar Piaget, eu precisava de, no mínimo, quatro voluntários corajosos, né? Não precisa doar, tá bom? Quatro voluntários. Quatro voluntários. A China, a Dede, a Luciano, nós vamos fazer uma dramatização aqui, onde os artistas são eles, né? Eles estavam nos Estados Unidos, passando por lá, na época do Gouche, né? Na época da Lá, a Espiritismo. E a Teresina era, deixa eu dizer, o muçulmano, pode ser? Muçulmano, tá? A Cristina era o quê? Era a Jé. A Bete, a Sumana, o budista, a Luciano, o Luciano era espírita, tá bom? Mas o governo do Buxa, só que eles estavam apontando lá, e contou um avião, o F preso, estava amarrado com as mãos, por favor, troque as mãos para a parte. Vocês já estão no avião, então, indo de volta para o Oriente, de mãos amarradas, e o avião sobrevoando o deserto, deu uma panela no avião, o avião cai, a tripulação, o piloto, todo mundo morre, desencarna, né? E aí vocês saem, a hora que abrem a porta, só vocês quadram sobrevideiros, saindo lá fora, aquela areia, que não acaba mais de tudo, não é só, né? Vão morrer de sede, antes de fome, primeiro morre de sede, né? Depois morre de fora, e aí, o que acontece? A muçulmana aqui começou, Alá, é isso que eu ia fazer? Me ajude, senhor, me auxilie, manda ajuda, senhor mesmo, budista, oh, botão, se está, botão, o Buda, me auxilie, o Luciano aqui é o peloco, o doutor Desele de Mendeia, irmã Cheira, nós vamos morrer de sede aqui, socorro, não é? E as preces foram atendidas, olha que interessante, como o pai jamais se esquece, né? O meduíno ia passando por ali, né? O meduíno ia passando por ali, Desele, nossa, você daqui é na casa, eu vou morrer de sede, claro, né? Peraí, eu vou deixar água, e o, o, o meduíno, então, ele pega, embora ele tivesse muita prece, ele deixa, quatro copos com água, ele está vindo, pronto, e ele fala assim, olha, eu estou com muita prece, vocês estão sobrevendo a água, porém, vocês estão morrendo, sobrevivem, e quando eu voltar, né? Eu cuido de vocês, tivam as amarras aí, né? Vocês comigo, junto com a caravana, vai falar, vamos tomando água, até eu voltar, tá bom? Vem lá. convencênte, porque. Então, persetão. Outro detalhe, gente, um gosta do outro, um gosta de ser zero, né? O mais tolerante vai ser em perceito a linza, então, mas também gosta muito de ser um plano ronunista, então, um gosta do outro. E a vó? Não sei, vocês que sabem. Ou bebe ou morre de cedo. É um choque. É um choque. Tem que pedir uma orientação. 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 Conseguiram? Ótimo. O que foi que aconteceu aqui? Operação. 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 O que mais? Busca de soluções. Busca de soluções. O que levou eles a buscar soluções? Necessidade. 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 Então, há seis nesse caso. Mas por trás disso... Aí abriu. Por trás da ação deles existe uma necessidade. A necessidade. A necessidade levou eles a agirem. Concorda? Agir. Mas vocês não eram inimigas? Não. Agora, para pegar isso. De um com a outra... A necessidade aproximou... A necessidade fez com que elas esquecessem as universidades, colaborassem uma com a outra e aprendessem. Aprenderam alguma coisa aqui? Aprenderam. Então... Primeiro veio a necessidade. Não é? Aí ele falou. Vamos pedir ajuda. Olharam para mim. Mas não estava aqui, né? Nessa hora... Você tinha que decidir. Concorda? É exatamente... Quando surge uma dificuldade... Você... Ela é falta decidir. Mas... O fato de você... Ah... Deixa eu sofrer. Como é? Porque a morte é só estava... Bem... É exatamente... A necessidade que leva você a pensar, né? Eles chamam mentores que vão pedir instrução do cantor aí, né? Mas lá no meio do deserto, que ele é médio, né? Você vai ter que se virar. Na verdade, esse é o processo que o viagê... Entende? Então... Ótimo. Agora você vai me apertando ele. Chega lá. Espera, né? Espagarinho acho que chega, né? Espera. Tudo bem. A gente vai na imaginação, né? Então... Primeiro surgiu isso. Vai o quê? Primeiro surgiu uma necessidade. A necessidade acionou duas coisas aqui. Entende? Três coisas. A vontade, concorda? E a gente fala duas. Eu esqueci o quê? O sentimento, né? O sentimento, porque elas tinham que, né? Tava com... O sentimento tava ali e a inteligência. Ela teve que pensar. A necessidade levou elas a pensar. Como é que eu saio da necessidade, né? Começa a pensar. A inteligência, o sentimento e praticamente a necessidade foram que funcionam à vontade. Com certeza! Estão prescindo? Puxa? Caxê? Puxa! Caxê? Puxa! Puxa lá. Tá prescindo o cachê. Então, olha, a teoria do que a G vai aparecer aqui. Quando surge uma necessidade, é a necessidade que leva o indivíduo à ação. Quando o indivíduo age, na linguagem do que a Z, duas coisas interagem, a inteligência e o sentimento, que é a linguagem dele. Pode acrescentar a vontade também, a vontade que levou o indivíduo à ação. Está com preguiça, não é? É sério isso aí, que vai, eu acho que ele vai dar uma vez. Imaginem aqui, então, gente, está escrito aqui, olha, necessidade, necessidade, né, ação. A necessidade me leva a agir. Vamos gravar na cabeça, melhor ficar aqui, né? Quando surge uma necessidade, o indivíduo age. Quando ele age, ele vai movimentando as estruturas mentais e vai aprendendo. Ou seja, infelizmente, a necessidade faz parte da nossa vida como um mecanismo evolutivo. Por isso é que o André Luiz, ele diz que em uma das mensagens dele, algo mais ou menos assim, resolvido um problema, aguarde outro, não é? Você resolve o problema, espera, daqui a pouquinho vai surgir outro. Por quê? Por quê? No instante que eu resolvo esse problema, eu adquiri um pouco mais de... Ah, não é bastante demais, não é? Não, não é bastante. Resolvido o problema, eu adquiri um monte de qualidades interiores que a necessidade me levou a mexer com a minha cabeça. Tudo bem? Então, a educação, inteligência, nós estamos vendo a razinha da inteligência, não é um processo de fora para dentro. Aonde o professor sabe, o aluno não sabe. Aonde o professor transmite conhecimento ao aluno. Essa visão era um pouco falsa. O professor pode até transmitir. Agora, se o aluno vai ou não assimilar aquilo, depende dele. Concorda? Depende primeiro da vontade dele. Se eu tiver necessidade disso, ele vai buscar o conhecimento. Né? Nós tivemos uma experiência... Nós tivemos uma experiência... Agora, eu tenho a vida. Aqui, eu tenho a vida. Aqui, eu tenho a vida. Quando surge a necessidade, em linguagem do Piaget, ocorre um desequilíbrio no indivíduo. Então, ele age para se reequilibrar. Cadê a hora que o pessoal senta a sede? Na hora da sede, a gente não se desequilibra? O que é que vai levar ao equilíbrio? Beber água, né? Vocês não fugiam. Estavam quase não trabalhando. Você tem que pensar. Então, a necessidade de ter aquele desequilíbrio, ela me leva a agir. Agindo, eu descubro uma maneira de me reequilibrar. Tudo bem até aí, gente? Isso é muito profundo. Que bacana, né? Nós estamos num processo evolutivo, onde surge uma necessidade que me leva a a ação. Então, se eu levar isso para a minha evangelização, para a escola, para a educação em geral, isso aqui funciona. Na medida em que, em vez de necessidade, chama de curiosidade, chama de instinto, chama de o que quiser. Mas é alguma coisa que leva o indivíduo a querer aprender. Se ele quer aprender, ele aprende. Se ele não quiser, ele não aprende. Os professores, até hoje, a gente aprendeu, infelizmente, a usar a prova, a probinha. Ah, você tem que estudar para fazer a prova. Você estuda para fazer a prova? Você estuda para quê? Para aprender, né? Então, nós estamos usando o instrumento de avaliação como forma de obrigar o aluno a estudar. Ah, mas quase ele não estudou. Será? Vocês perceberam a garotada de hoje, quando pega o computador na mão, eles devassa aquilo, aprende muito mais coisa que... Aliás, toda casa que se treze, que tiver um garotinho lá, ele é um especialista em computação. Não estou errado. Nosso garoto de 12 anos, 13, 15 anos, ele já mexeu naquilo além de tudo, não é? E sabe devassar de trás para frente, mexe com qualquer programa. E, às vezes, os mais velhos não sabem mexer ainda. Está correto? Por que que ele aprendeu a mexer aqui? Na escola ele não aprende. O professor de física, matemática, tem que rachar para tirar nota. Por quê? A escola está atrasada. A escola está atrasada? Não tem estímulo. Não tem estímulo. Você quer obrigar o aluno a aprender para tirar nota. Tudo bem, eu aprendo para tirar nota. Eu tirava uma prova de química? Eu tirava A, era conceito, né? B, no mínimo. No mínimo, B, tirava tudo na boa. Faz uma pergunta de química hoje para mim, não sei nada, né? Você sabe alguma coisa, Mariela? Química. Numa matéria que você tirou nota da boca, e você nunca mais visou. Vizinho. Química. Vocês concordam com o clipe que, às vezes, a gente tirou A, uma prova, se fizer hoje a gente barrer a nossa memória, não tem nada daquilo do que nós. É, Mariela? Não, é... A gente pode não lembrar da população matemática, por exemplo, mas se você vai fazer uma ultrapassagem, indiretamente você está usando matemática, você está usando a física, né? Mas eu concordo com você, que a parte matemática que a gente não usa, e não desperta interesse, realmente ela é delegada, né? Claro, é, mas você... Mas como é que você tirou A numa prova, B numa prova? Como é que você estudei? Eu estudei para tirar nota. Esse era o meu desafio. Vamos aprender. A minha necessidade é tirar nota passado de ano, não é? O desafio que me foi proposto é tirar uma nota alta. Eu estudei para tirar nota. Tirei. Eu decorei. Eu não sei aquela matéria. Eu decorei para fazer prova. Eu tinha um colega que no dia da prova ele andava assim. Tu não? Não é esquecido. Balançar a cabeça eu esqueço tudo. Estaria assim, quietinho, né? Sentava, tu fazia. Pufa, agora eu posso esquecer. Mas é questão de esquecer. Porque aquilo ali deu tanto trabalho para ele, né? Tirar aquela nota, ele ia fazer outras coisas. O cara era um... Nadava como ninguém. 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 Nada como ninguém. Se eu for refogado, ele me salva. Ele era um exímio nadador. Nunca vi coisa igual. Nem peixe nada que ela ia. Quer dizer, ele tinha um potencial criador assim. Ele não gostava de matemática, física, ciências exatas, né? Nada disso ele gostava, né? Mas ele era uma sumidade em outras áreas. Porque ele era um grande, né? Então, o que é aprendizagem? O que é conhecimento? Viajei. Uai, não dá para tirar ele. Voltou? Tudo bem. Não, não. 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 O que é, então, inteligência? O que é inteligência? É conhecimento acumulado? Não. E a gente descobriu que a nossa mente é formada por estruturas mentais. Hoje, a neurociência avança um pouco mais nessa área. Mais um problema. Mais um. Isso. Ele descobriu que a ciência, a mente, ela é formada por estruturas mentais. O que é estrutura mental? Capacidade de realizar alguma coisa. Vamos pensar um pouquinho. Quem é que tirou carro de motorista? Dirige carro. Quem não dirige, pensa na bicicleta. Mais um. Coro, quem é, meu irmão? Tem carro? Tem carro. Como é que você fazia quando você entrou na autoescola? Lembra? O carro falava assim, pisa na embreagem, não é isso? Aí, engana o primeiro. Né? Pisa no acelerador. Aí o carro sai devagarinho. E agora? Pisa na embreagem. No carro você compra. É isso? Vai tirando o pé devagarinho, né? Da embreagem vai acelerando. Na medida que você vai tirando o pé, acelerando, o carro não morre, né? Se você tirar o pé de uma vez, o carro vai morrer. Então a gente começava sentado no carro. O que eu faço primeiro? Pisa na embreagem. Pisa no primeiro. Acelera e vou tirando o pé devagarinho. É isso? O carro sai, ele é que tem dinheiro morrido. Agora o que eu faço? De novo, pisa na embreagem, não quer da primeira. Vai tirando o pé da embreagem e vai acelerando. É isso? Aí chegava na esquina. Agora tem que parar. Nossa, vai começar tudo de novo, né? Quanto tempo a gente levou pensando? Você faz assim hoje? Entra no carro? Automático? Automático. Você não pensa mais no que você está fazendo. A mente automatizou. Você é do que não tem carta. Quando aprender, vai ver que é uma facilidade, viu? Não começar a charme de crise. Aquilo é só o começo. Depois, não pensa mais. Você entra no carro, está conversando com a mim. Às vezes está no celular, acertem. Não deve, né? Mas a mente vai só assim. Eu estou batizando tudo. Eu criei dentro de mim um viajante. Eu chamaria de uma estrutura mental de motorista. Eu tenho aqui, olha, eu tenho uma estrutura de motorista. O que é isso? É uma estrutura mental que me permite entrar num carro sem dirigir. Sem pensar. Tudo é assim, segundo o viajante. Só que essa estrutura foi construída. Eu construí. Que jeito? Eu já tinha no conhecimento anterior. Eu passei por um período de assimilação. É aquele período que eu tive que pensar. Eu penso, né? Piso aqui. Acelero. Tira o pé devagarinho. É um período de assimilação. Até o momento em que ocorre uma mudança dentro de mim. Eu mudei. No topo. Eu adquiri uma estrutura de motorista. Hoje eu não penso mais. Eu venho tendo o carro sem dirigir. Eu não sou motorista porque eu tenho uma carteirinha que diz que eu sou. Eu sou motorista porque eu tenho uma estrutura mental de motorista. Concorda? Ou seja, a inteligência é um processo de construção de um carro. Não é um processo de fora para dentro. Eu ensino a Denise como um pai cisto. Mas o instrutor me ensinou. Ele deu umas dicas, né? Como é que eu faço. Mas eu tive que sentar no carro e fazer tudo o que valia até a minha mente registrar tudo aquilo. O carro. A mãe chegou com o garotinho. Primeira série. Ele tinha aprendido somar e subtrair. Fazer contínuo demais e de menos. Aí estava em uma festinha com os amigos dele. Ele tinha cinco amiguinhos. Seis. Cinco. A mãe deu um saquinho de bala para ele. Falou. Vitor, tem trinta bala aqui. Vira com seus amigos. Quanto que está? Trinta por cinco. Mais deles, seis. Trinta dividido por seis, é? Cinco. Mas ele não sabia dividir. Como é que ele fez? Ele sabia subtrair, né? Então eu pego nas trinta e seis. Trinta dividido por balas. Uma pra você, uma pra você, uma pra você, uma pra você, uma pra mim. Né? E ele fez até contar bala. Aí ele contou trinta. Dividido por seis, deu cinco balas. Ele acabou de descobrir o mecanismo de divisão através do conhecimento anterior que ele tinha, que era subternação. Ele está construindo dentro dele um mecanismo mental que lhe permite fazer divisão. Concorda com isso? Então inteligência não é uma coisa de fora pra dentro. É uma coisa que o indivíduo constrói na própria mente dele. Passando por experiências. Não ouvindo aulas teóricas. Tudo bem? Dá pra entender isso? E ele construiu. Agora ele tinha que ter conhecimento anterior. Ele tinha, no caso, ele sabia subtrair, né? Da subtração ele aprendeu a divisão, né? Da mesma forma como quem sabe somar, aprende a multiplicar. Se fosse pra ele resolver uma equação do primeiro grau, ele saberia? Não. Falta estrutura, você falta alguma coisa. Uma equação do segundo grau, um cálculo integral, ele não vai fazer nunca. Ele tem que construir as estruturas pra ele chegar lá. Tudo bem? Então, o Piaget, na minha opinião, ele deu essa abertura. Isso não é modismo. Ah, essa escola é minha gentiana. Toda escola ou segue essa teoria do Piaget, não é moda. Ou ela não entendeu direito como é que a mente funciona, né? Desde que eu não use a teoria do Piaget, nem entendo o Piaget, mas eu entendi esse mecanismo, eu vou saber educar a minha criança. Não dando aulas expositivas, mas criando experiência pra que ela aprenda. Dá pra entender isso, gente? Na minha opinião, essa é a essência da educação. Para o Piaget, eles chamam isso da educação do intelecto, da inteligência. Posso garantir que isso está em toda parte, em todo mundo. No moral também, no sentimento também. Aí, Simão Pedro, que chegou pra Jesus, falou assim, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Sete vezes? No livro, acho que é Boa Nova, Perto dos Campos, né? Ele relata isso aí, né? Ele dá ideia que se com o Pedro já tinha brigado com alguém, acho eu, né? Com alguém já tinha perdoado sete vezes, não aguentava mais, né? Ele falou assim, Mestre, quantas vezes eu vou perdoar? Sete vezes, tá bom? E o que Jesus respondeu? Setenta vezes sete. Quanto dá? Setenta vezes sete. Sete vezes zero, zero, setenta e sete, sete e quarenta e nove. Eu tenho estrutura de modificação, né? De mim, né? Não decorei, até hoje eu sei, né? Não é isso? Setenta vezes sete dá quatrocentos e nove. Então eu tenho que que eu vou dar quatrocentos e novecentas vezes? Como ele falou, não sete vezes, setenta vezes sete, ele quis dizer, vai perdoando a gente. O que acontece quando eu perdoar ele? Uma vez, duas, três, é difícil perdoar? No começo, velho. Uma hora eu aprendo a perdoar. O que significa aprender a perdoar? Eu estou no processo de assimilação. Eu estou aprendendo mesmo a perdoar. Chega uma hora em que um indivíduo me ofende, eu nem me sinto ofendido. Eu adquiri a capacidade de perdoar o outro. Não é? Ou não? É. Eu perdoei uma vez, foi difícil, duas, é difícil, eu não sou santo, né? A gente sente dificuldade, eu não tenho estrutura para perdoar. Não adianta a gente ficar bravo no filme mesmo, bater com o reino nas costas, né? Para a gente ver em filmes, né? Eu tenho que adquirir essa estrutura de aprender a perdoar. É um aprendizado? É um aprendizado. O santo é santo porque ele aprendeu. Ou não? 70 vezes 7. Uma, duas, três, chega uma hora que eu divido meu pé, não é um aprendizado não, deixa para lá, né? Pronto, adquiri uma estrutura, capacidade de perdoar. Tem gente que se ofende por uma coisinha de nada, né? O sujeito olha bem pronto, já se sente ofendida. Comigo é, né? Não é assim? E o Chico Xavier era alguém que, na minha opinião, já tinha estrutura de perdão, de todas as coisas, né? Tem um espírito, conhece a história? Um espírito obsessor que tentava o Chico, tentava, tentava. Conhece a história? E um dia o espírito falava, é Chico, você não tem jeito mesmo, né? Ele tentava, não é, provocar o Chico, ele não reagia, né? Ao espírito obsessor, né? Ou seja, ele não se sentia atacado, nem o perdido, né? Não tinha jeito. Então, responda com sinceridade. Quem está aqui, já assimilou o Evangelho de Jesus? Opa, deixa eu achar meu nome. Ué, cadê as mãos levantar, não? Como não? A gente ainda está assimilando. Ué, nós podemos ter entendido, ter compreendido, até como, porém, eu tenho um colega que ele sabe o sermão da montanha inteirinho. Ele trabalhou numa peça de teatro, ele fez papel de Jesus e teve que decorar aquilo ali, né? Ele fala de ponta a ponta, não é? Mas uma coisa é você saber, não é? E a outra é você vivenciar aquilo, não é? Então, nós estamos no processo de assimilação, de incorporar isso dentro de nós. É um processo leno. Eu tenho que construir dentro de mim as capacidades de realização, né? Se não, eu não tenho. Infelizmente, a escola que não é crítica, eu sou professor, né? Estou criticando a mim mesmo, não, né? Nem estou criticando você, você sabe disso, né? A nossa escola, ela está cada vez mais falsa. O aluno está no chamado progressão continuada, onde ele não repete. Só que ele não aprende. O professor manda ele para frente, mas ele não aprendeu. Como é que ele vai aprender uma matéria de segunda série? Se ele não aprendeu a da primeira, ele vai para a quarta série e ele não sabe as coisas que a gente traz. Ele não tem estrutura anterior para aprender aquilo. O que vai acontecer com a cabeça de coitado? Ele vai tentar, tentar lá na frente, é cada vez mais difícil. Você não tem base, não tem bagagem. Como é que um indivíduo entra em uma faculdade para fazer uma equação integral, tal, integral, diferencial, você não tem base? A natureza não dá saltos, não é? Você constrói ou não constrói, você foi como tem. O potencial nós temos, nós somos filhos de Deus. Capacidade ilimitada de aprender. Limitada é um HD que não tem fim, né? Nós gravamos, né? Milhões de coisas, mas nós temos que gravar. O computador não funciona só assim. Alguém vai registrar os dados lá, né? A cada um segundo as suas obras. Nem o professor ensina o aluno. O professor tem a tarefa dele. O aluno tem a tarefa dele, né? Se o aluno não estuda, não é o professor que vai estar no devaldo lá frente. Só que o que está acontecendo aí na escola pública não é crítica, é uma autoanálise, né? É muito triste, né? A gente vê as nossas criançadas não repetindo, mas também não aprendendo, né? Aí uma bela nota, o índice, né? Está lá em cima e a gente, muito contente, No fundo, o professor está fingindo que cinco alunos não criticam a frente. Então, não estou criticando o Júnior. Ou melhor, estou criticando a mim mesmo, né? Eu estou nessa panela, né? A gente não consegue sair dessa panela. Professor, consegue sair dessa panela? Não consegue. Não consegue. É uma estrutura que te prende, não é? E você acaba a te ensinar. Qual é a proposta de Jesus? A construção do reino de Deus. A onde? Dentro de você. Em que sentido? Em todos. Desenvolver o potencial que você tem. Qual é esse potencial, mestre? O que eu faço, você também pode fazer. E ainda mais. Quanto mais. Ser perfeito como o Pai é perfeito. Mas busque o reino. Ele não vem de graça. Busque o reino. Não fique atrás do que comer, do que beber, do que vestir. Mas eu preciso disso. O Pai sabe que precisa de todas essas coisas. Deus sabe. E proveita. Busque acima, além, acima de tudo, o reino. Tudo mais vem para o acréscimo. Então, como é a proposta de educação da doutrina espírita? Na minha cabeça, a minha cabeça é de Jesus. Ou não? Desenvolver todo o potencial, toda a capacidade possível de ser desenvolvida. Mas isso é preciso que você busque. E para que serve o evangelizador? Então, ajudar, despertar, criar mecanismos que leve a criança a buscar. A gente vai ver depois, né? Daqui para frente. Mas é importante a gente entender esse mecanismo do que a Gico mostra. que o processo de conhecimento da inteligência não é um processo de fora para dentro. É um processo mental, onde há alguma coisa de fora que não funcione, mas a minha mente trabalha. Eu preciso ter algo dentro de mim, a partir daqui eu vou agir, vou precisar de um período de aspiração para que eu mude, mudança interior, transformação íntima. Eu tenho que mudar para construir uma estrutura de perigo de dentro de mim. Aí sim eu posso dizer que eu tenho alguma coisa. É minha, o ladrão não rola. Não é que é mesmo a história? A traça não corrói, a perrugem não... Não é que corrói, o ladrão não rola. A traça não rola, a perrugem não corrói, né? Por quê? É minha a estrutura, eu criei. Da mesma forma como a gente entra num carro, falaram, eu sou inteligente, né? Não é nem orgulho, nem falta no teste. Você tem ou não tem, né? Não, eu sou inteligente, quando a chata tem dor, vai nele, né? Eu ainda não sei tentar direito. Estou tentando, né? Eu ainda não sei amar o meu próximo como devia. Estou tentando. Eu tenho o Evangelho de Cora aqui dentro de mim. Mas eu não consigo viver isso aí. Por quê? Nós estamos assimilando. É natural, né? Não vamos nos estruturar por causa disso. Nós somos alunos, né? As nossas crianças na evangelização são alunas. É, passando por um processo de assimilação. Quando a gente assimilar aquilo, a vida é nossa. Nós adquirimos uma capacidade realmente. Aí eu pergunto pra vocês. Vai doer, hein? Você está dando uma aula de evangelização, evangelizador. O seu tema é caridade. Qual é o seu objetivo quando você faz uma aula com esse tema? O que é o objetivo? Qual é? Despertar o sentimento. Despertar o sentimento. Despertar o sentimento de caridade na criança. Você fala, uma aula teórica, qual o recurso que você usa? Uma história? Uma atividade prática? Uma música? Uma atividade artística? O quanto essa criança se assinou de caridade? Será que nós? Ela construiu uma estrutura de caridade dentro dela? Ou uma aula isolada com o tema caridade? E se de repente, a semana que vem, o meu programa lá está hoje, eu dou aula de Deus. Jesus, caridade, amor ao próximo. Aulas isoladas. Será que em uma aula isolada, eu estou ajudando essa criança a construir tudo isso? Nós estamos falando a parte floral, hein? O leio para lá sem querer, né? Mas está tudo ligado. O viajero nos diz que o crescimento mental é um processo lento, gradual, que precisa ser construído. E o preço de base dentro de mim. Então, qual é melhor? Estou pegando assim um tema aleatório, né? Caridade. Qual é a melhor maneira que eu dou uma aula sobre caridade? Ou, será que eu dou uma aula sobre caridade? Não, eu gostei daquela história. Vou trabalhar com a história do menino que vai desquentar ele. Tudo bem, eu queria uma história. O tema era caridade. O personagem era legal, caridoso. Eu posso ter mexido com a criança, levar para ela sentir vontade de ser caridosa. Não posso? Já assisti a uma palestra do Divaldo, quando ele fala assim. Nenhum já aconteceu. Eu saí de uma palestra dele. Eu queria ser, né? Eu vou sair, vou fazer a caridade. Aquilo tudo uma semana, não é? Não é? Não, eu vou ser um livro. Deu grafia do doutor Bezerra de Menezes. Extraordinário. Eu saí, acabei de ver o livro assim. Virei do doutor Bezerra de Menezes. Não é? Uma semana eu passo, uma semana eu bebeia, aquilo diluía. Por que diluía? Eu nasci em leio. Deu vontade de ser com ele, né? Bom começo. Indispensável eu começo. Mas, eu tenho que viver aquilo. Eu tenho que começar a agir com ele. Às vezes leva tempo. Eu posso? Você pode ser o doutor Bezerra de Menezes na vida? Pode? Pode, Luiz? José? Pode ser um... Você pode ser um doutor Bezerra de Menezes? Demora, mas pode. Ué, claro que pode. Né? Se ele conseguiu, né? Mas ele vivenciou a prática da caridade. Então, eu posso ser doutor Bezerra de Menezes. Aliás, você, né? Agora, quanto tempo isso vai levar? O que eu preciso fazer? Não é que eu penso de mim. Né? De mim. Não adianta nem a gente pedir pros Espíritos. Aliás, lá de eu. A gente pede, a gente começou a... Estamos trabalhando com a nossa vontade, né? Mas não pode ficar sentado esperando. Ele rezou o nosso poder. A gente pede pra nós irmos, né? Estamos trabalhando. Então, numa aula do tema caridade, uma aula, eu peguei um tema qualquer, né? Não é interessante, se eu quero começar com aquela história, que logo em seguida eu coloque um arco que leve a criança a prática da caridade? Por exemplo, visitar uma caverna, visitar um assílio, entrar em consato com alguém que precise mais do que você, né? Ou não? Nós tivemos uma experiência em arco que foi na época do Natal, né? Era dias antes do Natal, um domingo antes, o pessoalzinho da Mocidade e da Mocidade ajudavam o departamento assistencial da casa, até hoje. Então, foi feita uma campanha na casa de arrecadar cesta básica, alimentos, né? E o pessoal da Mocidade e da Mocidade arrecadaram brinquedos. Enfim, dias antes do Natal, nós levamos. Naquele tempo, a gente ia lá na casa, entrava, né? Levamos a cesta básica, levou o... Levava o que conseguisse arrecadar, né? Às vezes, roupa, né? Para a criançada, brinquedos, né? Para a criançada. E a gente ia na casa, entrava ali e aquilo chocava. Você entrava numa casa e esse tablado aqui, às vezes, era maior do que a casa dele, né? Ali tinha a cama, tinha o fogão, tinha o companheiro, não caindo lá atrás, né? E cadê a torneira com água chuva e não tinha, passava o rio lá na frente, né? E o rio, eles tomavam banho, era uma situação natural. Aí, véspera de Natal, deu uma chuva tão grande na cidade, chuva, chovia, 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 chovia. De repente, uma mãe liga, um outro rapaz, coordenava na cidade. Que a filha dela estava em pranto, chorando, chorando, sem falar lá, né? E a filha dizia que a coleguinha dela, que morava na favela, devia ter perdido o brinquedo que ela tinha dado. Ela era querendo virar um vínculo com aquela filha da criança. Ela percebeu que aquela chuva imensa, o rio passava atrás da casa dela, isso já tinha acontecido outras vezes, né? Ela despreveu. E o rio, quando enche, alagava tudo, né? Ela foi vindo. E chorava, chorava a mãe, que ligou pra gente. Eu vim novamente o pessoal da nossa cidade. Na hora que a chuva acalmou, tudo acabe. Eu me lembro até hoje da sensação de enfiar o pé na água. Olha como a gente grava o que você me merecia. De enfiar o pé na água e sentir a umidade. Você está andando. Realmente. A chuva, né? A enxurrada levou. Brinquedo, eu acho que não sobrou um. A cesta básica, não causa, né? Então, aí, por aí, você dá de volta, corre atrás, véspera de notar. Nunca mais esqueço. Várias encarnações, eu vou me lembrar desse dinheiro, né? De enfiar o pé na água ali, de ver aquela situação. Pronto, a moçadinha foi, corre atrás, está de ponta, não liga. Consegue arrecadar alguma coisa pra suavizar um pouquinho, né? E a gente volta lá e entrega de novo alguma coisa. Não é muito bom. Mas, olha como marco, né? O sentimento de caridade, eu acho que é um processo de, se não for construir, começou a construir uma estrutura de caridade, que pra mim, caridade é sentimento, né? Você sente, realmente, a vontade de ver o outro melhor, de ver o outro feliz, de ver o outro em paz, enfim, você sente vontade de ajudar, né? E a gente sentiu que aquela experiência, embora dura, deve ter criado dentro da gente, pelo menos no começo de uma estrutura de praticar, realmente, a caridade. Acho que cresceu, nasceu ali dentro da gente, um sentido novo, né? A vontade de ajudar alguém que tem dificuldade. Então, aí, a gente foi percebendo que a educação não é da aula, não, né? É vivenciar experiências pra que a criança cresça, pra que ela sinta dentro dela. Estamos interrompendo, não é? Pra tomar um cafezinho, tá na hora? Gente, nós temos um cafezinho aqui, do pessoal, quantos minutos? 20 minutos? Vocês prometem mesmo? 20 minutos? Quando eu sei que vão atrasar, 25 minutos? Muito bem.